Eu já conheço todos seus desejos Suas manias e os seus defeitos Te quero tanto como nunca quis ninguém Uma saída eu vou encontrar Pra sempre ao seu lado ficar Aonde for comigo vou te levar Eu não consigo ficar sem te ver Eu já estou acostumado a você O meu destino me surpreendeu E a cada dia me sinto mais seu Não é preciso tentar entender O que apenas ouça o que eu tenho a dizer Se eu cair me segure Porque eu faria o mesmo por você E o que você quiser de mim É só dizer Eu já conheço todos seus desejos Suas manias e os seus defeitos Te quero tanto como nunca quis ninguém Uma saída eu vou encontrar Pra sempre ao seu lado ficar Aonde for comigo vou te levar Eu não consigo ficar sem te ver Eu já estou acostumado a você O meu destino me surpreendeu E a cada dia me sinto mais seu E a cada dia me sinto mais seu Não é preciso tentar entender você Apenas ouça o que eu tenho a dizer Se eu cair me segure Porque eu faria o mesmo por você E o que você quiser de mim É só dizer Eu já estou acostumado a você Legenda Adriana Zanotto